Música O empresário Adriano Baldi recebeu título de cidadania napolina da Câmara Municipal em sessão solene realizada na noite de segunda-feira, 9 de dezembro, com a presença de diversas autoridades. A homenagem é uma iniciativa do vereador Teles Jr. O Poder Legislativo reconhecer a pessoa, o currículo do nosso amigo Adriano Baldi. Eu que sou presidente da Comissão de Indústria e Comércio e presidente também da Frente Parlamentar pelo Parque Tecnológico. A gente sabe da importância que é receber aqui hoje o Adriano e dar a ele esse título. Então, mais do que merecedor, um guerreiro, uma pessoa que tem uma formação espetacular na parte da administração, de empresas, do empreendedor, tem pós em finanças pela Getúlio Vargas, quase dois anos secretário municipal de desenvolvimento econômico, participou nesses últimos meses aí das últimas decisões na área do desenvolvimento econômico do nosso município, passou pela mão dele e fez um excelente trabalho. Saiu daqui agora, novembro, para assumir uma importante pasta no governo do estado, que é a Secretaria de Cultura. E isso a gente vê que já tinha sido escolhido por nossa pessoa para ser. Então, assim, a gente não fez uma má escolha. Realmente está dando um título merecedor. Então, realmente serviços relevantes prestados ao nosso município. Então, a gente vê aqui o carinho daquelas pessoas que trabalharam com ele na secretaria, pessoas amigas que ele fez. E, além disso, também um líder partidário. Hoje ele é presidente do PP municipal, partido do prefeito. Ó, PP, partido do prefeito. Mas é o partido progressista. Ele é o presidente municipal, o seu irmão é o presidente estadual, o Alexandre Baldi, e que hoje está também, é um goiano emprestado lá para o governo Dória, em São Paulo. Então, é uma família. Eu conheci o irmão dele quando secretário ainda do Alcides, o Joel Braga. Estive com ele lá no Palácio. E agora a gente vem conhecendo toda a família aí. Eu me sinto honrado de ser o autor da propositura que dá o título de cidadão anapolino ao Adriano Baldi. Adriano nasceu em Goiânia e colaborou com a vida pública de Anápolis. Foi secretário municipal de desenvolvimento econômico entre fevereiro de 2018 e novembro de 2019. Deixou o cargo para assumir a Secretaria de Cultura de Goiás. Ele falou da emoção em receber o título de cidadão anapolino. Muita honra e orgulho, né? A gente já vem desenvolvendo o trabalho aqui há quase dois anos na cidade de Anápolis. Fizemos aqui grandes amigos, iniciamos grandes projetos. E é uma honra fazer parte não só do seio da amizade, da questão de empreendedor de Anápolis, mas agora realmente como anapolino.